Música Olá, o Notícias da Câmara desta quinta-feira começa falando sobre mercado de trabalho. Para quem tem interesse em ser empreendedor, o Instituto César, uma organização sem fins lucrativos, realizam um encontro sobre como encarar as dificuldades e abrir o próprio negócio. O evento é gratuito e será realizado no dia 30 de setembro, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. E para participar é preciso se inscrever até o final do dia de hoje. E o site é o www.institutocesa.com.br E quais os desafios do envelhecimento? Como ter qualidade de vida na terceira idade? Bem, esses foram alguns dos temas debatidos durante a Feira Vida Mais RN, que está na terceira edição. O repórter Hugo Fernandes acompanhou a abertura do evento e tem mais informações. Pois é, Mara, eu estou aqui no Hotel Holiday Inn, na Zona Sul de Natal, onde está acontecendo a terceira feira Vida Mais RN. E para falar sobre o assunto eu converso com o Antônio Roberto Rocha, ele que é um dos organizadores do evento. Tudo bem, Antônio? Qual é o objetivo da terceira feira Vida Mais RN? Tudo bem, um dos objetivos é você se preparar de uma forma prévia, com mais antecedência, para o envelhecimento. O envelhecimento geralmente são 60, 65 anos, que os direitos dos idosos começam a aflorar. E nós fazemos uma feira para essa preocupação começar aos 50. E que preocupação é essa? São prevenções e cuidados alimentares, físicos, cognitivos. É muito importante a mente ocupada. Às vezes as pessoas se aposentam, ficam em casa, gera depressão, não tem uma atividade como fazer qualquer tipo de esporte ou atividade artística, ou se reunir com pessoas aposentadas também. Então é uma feira que nós trazemos produtos para essas pessoas, desde produtos orgânicos, naturais, até massagens, como nós temos ali. Nós temos aqui a ferição de pressão, orientação para o check-up vascular, temos uma balança de bioimpedância, que você vê a idade biológica, uma coisa muito legal. Temos testes glicêmicos, enfim. É uma feira para você acompanhar evoluções nas técnicas de combate ao envelhecimento. Agora o evento vai até amanhã e soube que tem palestras também, não é isso? Sim, é a feira que é onde nós estamos aqui, os estandes comerciais. Lá dentro, no auditório para 400 pessoas, nós teremos palestras abordando depressão no envelhecimento, pilares para uma longevidade saudável, cuidados com a estética bucal, como é importante cuidar do sorriso. Isso melhora a autoestima, melhorando a autoestima, tende a melhorar a saúde. Nós teremos uma palestra, inclusive, com o diretor da divisão de direitos dos idosos, lá do Ministério dos Direitos Humanos. Enfim, nós teremos a cada dia, são seis palestras abordando temas variados, que levem a uma longevidade, a uma qualidade de vida, a uma situação de envelhecimento mais confortável. É isso, eu falei com Antônio Roberto Rocha, um dos organizadores da terceira-feira Vida Mais RN. Hugo Fernandes, para o Notícias da Câmara. E o Notícias da Câmara segue acompanhando o cronograma de obras do viaduto próximo à Avenida Maria Lacerda. O DENIT informou que vai liberar a passagem inferior da BR-101 do trecho neste sábado, a partir das 10 horas da manhã. Assim, fica livre o trânsito da via nos dois sentidos, Natal-Parnamirim, Parnamirim-Natal. Quanto ao túnel do viaduto que fica próximo à Avenida Bel Cabral, ainda não há previsão para ser entregue à população. E a comunidade católica Xalão recebeu homenagem da Câmara Municipal pelos 25 anos de atuação em Natal. Baseado em vida comunitária e missionária, o Xalão conta hoje com nove centros e cerca de 3.500 pessoas que desenvolvem trabalho de evangelização. A sessão solene foi uma iniciativa do vereador Paulinho Freire que ressaltou a importância das lideranças religiosas e membros da comunidade, comprometidos em pregar a paz e o evangelho. Esse trabalho belíssimo de evangelização, trabalho de ajuda ao próximo, de agregação da família e principalmente levando a fé a todos os cristãos. Então eu acho que tem que ser reconhecido, tem que ser homenageado. E veja agora os destaques do Câmara Repórter que vai ao ar às 9 horas da noite. Câmara Municipal de Natal aprova a lei para efetivar políticas públicas de conscientização sobre os diversos tipos de cegueira. Construção Civil demitiu 693 trabalhadores entre janeiro e agosto desse ano, segundo o Cagede, o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Concurso do Banco do Nordeste reserva quatro vagas no Rio Grande do Norte. E agora o nosso giro de notícias. G1RN, carro e carreta batem e uma pessoa morre na BR-304. No minuto, maioria do STF decide cancelar títulos de eleitores sem biometria. Portal Noir, chefe de facção e avó são presos na zona oeste. Tribuna do Norte, campanha antirrábica terá dia D no sábado. Agora RN, passagem inferior de viaduto na Maria Lacerda deve ser liberado. Bem, eu me despeço por aqui. Outras informações você confere ao longo da programação da TV Câmara. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho